MÚSICA 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 Aboar suíte para poder relaxar E para poder namorar Porque esta noite vai ser nossa Tá, mas primeiro A gente vengo pra dançar, te chamo pra namorar Se a próprio seu corpo se alivente Agora te levo pra dançar, te chamo pra namorar, sacode o teu corpo saliente Agora te levo pra dançar, te chamo pra namorar, sacode o teu corpo saliente Te levo pra dançar, te chamo pra namorar, serei o seu amor eternamente Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma